olá amados tudo bem com vocês estou eu aqui ó com mais um mais uma vez com o vídeo e mostrando pra vocês né a minha luta aqui né olha a gente minha esposa encontrou esse gancinho aqui ó inclusive era um daqueles lá que eu falei pra vocês que ele tem uma certa deficiência no bico olha tá vendo e tá chovendo né gente já tem uns dois dias tá vendo e esses abençoadinhos em vez de eles se ampararem em um lugar coberto né pra por causa da chuva que eles ainda são muito novinhos né aí tá lá a noite e dia tomando chuva 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 né aí que acontece a imunidade desses aqui né acho que está mais baixa né e acaba adoecendo né olha só que a mamãe ama tanto essas coisinhas aí é a gente acordando e fomos dar a comida para os bichos né ver como é que estavam eles ali e talvez aqui lá embaixo ali embaixo ali onde o lado do galinheiro né caidinho mochinho lá aí falei mesmo meu esposo traga ele pra cá eu vou tratar de separado né e estão tomando né água com terramicina né porque a cada três meses eu procuro dar né que eles não ficarem doente e mas esse daqui ó tá morocochô e se a gente não tem esse cuidado como se fosse uma criança como se fosse gente mesmo morre aí gente e eu não é então eu trago para casa mesmo tá com sua na minha máquina de lavar aí peguei uma companhia lá meu velho coloquei daqui ó o que que eu vou fazer ele tá super molhado já tá um pouquinho menos eu já comecei um pouco o processo não sei vou gravar aqui certo eu gravar né o que eu faço aqui né gente então ele tá aqui ó meio molhadinho e aí tá andando bem como se diz molenga né eu coloquei uma comidinha para ele ali não quis comer nem tomar água tá com o papinho aqui ó seco 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 né aí dá dó agora né gente aí eu vou secar ele agora né e aí ele vai ficar mais quentinho né e vamos ver se ele como um pouquinho aí depois eu vou ver se eu consigo gravar para vocês tá bom gente gente é queria falar para vocês também aproveitando a oportunidade né já porque se pode ser que eu esqueça eu prometi para vocês né meus seguidores aí tá bom que eu ia fazer um vídeo aqui mostrando dentro de casa e lá para o fundo do sítio né outro vídeo que seria a segunda parte vende-se o sítio né parte 2 né mas eu estaria mostrando a minha casa né mas gente é como eu falei para vocês né eu tô tava dando arrumada aqui na minha casa né gente que sei que às vezes eu tenho que mostrar a realidade né mas nem totalmente né então eu ainda não consegui organizar ela para mostrar para vocês totalmente e também tá chovendo de novo aqui tá bom então eu eu vou eu vou me esforçar para ver se eu posso tomar amanhã sábado mas não é certeza tá bom já falo para vocês que não é certeza que mais provável mesmo semana que vem tá bom eu peço desculpa a todos vocês aí que tem me seguido que tá ansioso para conhecer né fazer a segunda parte do vídeo né dos do sítio que eu falei né vem vem desse sítio no vale do ribeira parte 2 né mas agora seria seria eu fazendo um tour dentro da minha casa e também fazendo outro tour né mostrando assim mais especificamente né todo aqui em redor da casa mostrando nas fronteiras indo lá no fundo para mostrar né tá bom então se deus quiser eu vou me esforçar se deus ajudar aqui o tempo que aqui eu já falei para vocês aqui chove muito gente graças a deus por isso né quanto muitos lugares aí nessa está faltando água lá no nordeste né e aqui a gente tem esse privilégio né então tem que dar graças a deus a deus a bíblia fala né louvar a deus né em todo o tempo da graças por tudo não ficar murmurando não é verdade mas chega fecha os olhos então amados olha eu peço para vocês que me desculpem tá bom mais uma vez tenham paciência tá bom se deus quiser até sábado da semana que vem né eu vou estar postando tá bom então vocês fiquem atentos aí se vocês não ativaram o sininho da notificação né ativo sininho que na hora que sair é né vocês podem estar assistindo assim deixa eu falar a gente eu tava tentando fazer uma live ontem né pra falar com vocês mas gente eu não consegui fazer essa live é meio complicado né e eu não consegui se vocês souberem dar uma dica de um aplicativo mais fácil aí para poder fazer a live né eu gostaria de fazer uma live com vocês para vocês estarem conversando comigo né fazerem perguntas de alguma coisa pra mim sobre o site sobre os bichinhos tá bom é vamos conversar né através dessa live mas eu pelejei ontem né e não consegui né inclusive acho que tal acho que ainda chegou a entrar quatro pessoas parece não tô enganado mas eu acabei excluindo porque eu nem sabia que tava sendo gravado né tá bom amados eu vou secar aqui vou gravar um pedacinho tá bom e vocês vão ver aqui tá bom que deus abençoe você já vão me despedindo tá bom que vocês vão ver o secando ele aqui tá bom e não deixe de compartilhar os nossos vídeos tá bom amados se inscreva no canal também tá bom para nos ajudar aí tá bom e deus abençoe todos vocês eu vou aqui dar uma secadinha neles vocês nos acompanha aí tá bom um cheiro e deus abençoe mesmo tá bom e aí e aí tá bom e aí e e aí e aí e aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 até brincando com ele, né, se eu fosse virar, se eu fosse virar viperinária, acho que eu ia falência, porque ia aparecer gente, às vezes, né, com dificuldade, com bichinho, e aí ia falar que não ia ter dinheiro pra poder tratar, e eu, eu sou muito coração mole, né, eu ia falência, tá bom, amados, olha, tá vendo, como já tá, já tá melhor, já tá até comendo, graças a Deus, aí eu vou tirar ele daqui, gente, eu vou levar ele lá pro viverinho, vou botar a aguinha, e vou deixar ele lá uns, 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 dois, três dias pra observar ele, né, pra ver se ele vai se recuperar, né, pra ele não, não acabar morrendo, igual morreu um, tem uns três dias, uns três, quatro dias que morreu um irmãozinho dele, que era menor que ele ainda, um pouquinho, acho que a imunidade estava baixa, né, no corpinho dele, e tomou chuva, e acabou morrendo, né, tá bom, amados? Deus abençoe, tá? Deus abençoe mesmo, fique na paz, Senhor Jesus, e até no próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom? E aí, amor, não quer mais, não? Não quer mais? Eu vou, não miro tudo na minha máquina, mas não tenho nada, não, depois a mamãe limpa, né? Deus abençoe, tá bom? 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 Obrigado.